Música O secretário executivo da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Egídio Martorano, esteve na Assembleia Legislativa apresentando a visão da Fiesc para a área de logística e infraestrutura catarinense. Os principais pontos do documento foram lidos durante reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, presidida pelo deputado João Amin. O representante da Fiesc disse que o Estado precisa investir em ferrovias, principalmente para garantir o futuro dos portos catarinenses. Não existe nenhum porto no mundo sem conexão ferroviária, então é essencial. É essencial para manter a integridade dos nossos eixos, se você perceber que 470, por exemplo, estava previsto o seu término para a duplicação em 2017, quer dizer, quanto tempo mais vai levar. Até lá, mesmo os nossos eixos rodoviários vão perder a capacidade e é essencial a gente ter uma conexão dos nossos portos com a malha nacional e da malha nacional com os principais mercados consumidores e de suprimento. A entidade também defendeu melhorias no chamado corredor natural, formado pelas rodovias federais BR-282, BR-470 e BR-163. Nós pensamos na questão da distribuição, a 2x2 é essencial para conectar com os mercados internos, via as outras transversais, né? E também para conectar com o porto, que é onde faz o escoamento para o mercado internacional. Então, esse trecho é historicamente 90% da movimentação dos portos, como o complexo portuário de Itajaí Navegantes, de carnes frigorificadas, no caso frango de suíno, se dá por esse caminho. Esse é o eixo natural. Então, é um eixo central, importante para o S, importante para o Vale Itajaí e importante para toda a Santa Catarina, porque ela também tem implicações no setor de turismo e tudo isso. Então, a 470 é essencial nessa percepção. O deputado João Amin defendeu mais investimentos na infraestrutura catarinense. A questão portuária, a questão dos nossos aeroportos e principalmente as nossas BRs e as nossas SCs, que precisam urgentemente de um investimento muito grande, porque o preço do nosso produto, a nossa capacidade de competição com os nossos vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná, e também a questão, obviamente, das mortes, né? Dos acidentes, que infelizmente é muito grande em Santa Catarina. E aí E aí E aí